Oi, se inscreva no nosso canal! Como é bom saber um pouco mais Aprender uma nova lição Vocês nunca mais serão iguais É tão bom prestar muita atenção Sempre atentos, vamos para a frente Quem não é, dá passos para trás Quem é esperto, inteligente Não perde tempo, sabe o que faz Mamãe, I love you, mamãe, I love you Receba um beijinho do Bial e da Bubu Mamãe, I love you, mamãe, I love you Receba outro beijinho da Bial e da Bubu Como é bom saber um pouco mais Aprender uma nova lição Vocês nunca mais serão iguais É tão bom prestar muita atenção Sempre atentos, vamos para a frente Quem não é, dá passos para trás Quem é esperto, inteligente Não perde tempo, sabe o que faz Mamãe, I love you, mamãe, I love you Receba um beijinho do Bial e da Bubu Mamãe, I love you, mamãe, I love you Receba outro beijinho da Bial e da Bubu Mamãe, I love you, mamãe, I love you E aí, amigo! Se inscreva no nosso canal!